O posto 3 ainda está aberto. Falta pouco para o toque de recolher. Melhor correr, então. Eu recebi os malditos papéis hoje de manhã. Eu fui selecionada para trabalhar lá fora. Isso é ridículo. Soldados têm que lidar com o exterior. Vou falar isso para eles. E você, Joel, já foi convocado para essa palhaçada? Não. Ah, eu sei. Atenção, os cidadãos devem acordar que sua identidade é bom. É obrigatório obedecer a todos os funcionários da cidade. Olha só isso. O que eles viram, eu vou tomar. Vamos estar em falta de novo. Ei, olo. Oi, Hugo. Três semanas seguidas. Vamos? Vai fazer o quê? É uma puta sacanagem. Aposto que aqueles uniformes lá não recebem minha razão. Fala abaixo. Qual é o seu problema? Tanto faz. Não me importo mais. Deixa tudo com eles. Só cala a boca. Vamos lá. Vamos lá. Segura ela. Vamos lá. Na próxima eu meto uma bala na sua cabeça. Está ouvindo? Preciso de dois sacos e mais dois para a caixa. Está certo, pessoal. Não é um show. Continue andando. Sim, senhor. Vamos ficar aqui. Eles estão vindo. Não vai demorar. Parece que mais pessoas estão sendo infectadas. E aí, Jô. E aí, Jô. Onde está o Mark? Pegaram ele usando cartões de ração falsa. Nossa, o que eles fizeram? O que acham? Bateram muito nele e arrasaram para fora. Nunca mais soube o dinheiro. Que idiota. Ele devia ter pensado melhor. Ele tem família. O que o cara vai fazer? Como isso está funcionando para ele agora? Ai, imbecil. O que você está olhando? Rony, cala a boca, cara. Ei, Joel, não queremos problemas, tá? Então, tudo bem. Consegui papéis novos. Eles não vão deixar o saco em cima. Eu quero ficar bem. Parece que eles nos alinharam na rua e nos esfaquearam. Retribuição, Talo. Se perdemos o controle desse lugar para os vagabundos, é isso que vai acontecer conosco. Isso nunca vai acontecer aqui. Se algum vagabundo olhar feio para mim, eu mato ele. Tenho certeza que era isso que eles pensavam nas outras zonas de quarentena antes das rebeliões. São esses malditos vagabundos. Eles ficam agitando a população. Temos que acabar com eles. É assim que se resolve essa merda. Estamos de acordo. Tchau. Tchau. Vamos lá. Eles morreram na minha frente. Malditos corredores apareceram do nada. O que eu vou dizer são minhas delas. Malditos corredores. Malditos corredores. Malditos corredores. O caminho fácil já era. Cobre essa ferida, tá? Eles vão fechar todos os postos de controle. Vamos ter que dar volta por fora. Fora de tudo? Ou podemos esquecer o Robert. Que engraçado. Tess, você viu isso? Eu estava lá. Como está o túnel do leste? Está limpo. Acabei de passar por lá, sem patrulhas. Onde você vai? Visitar o Robert. Você também? Quem mais procura ele? Marlene. Ela tem perguntas tentando encontrá-lo. Marlene? O que os vagalúveis querem com o Robert? Você acha que ela me disse? O que você falou pra ela? Na verdade, eu não sei ideia de onde ele esteve. Mandou bem. Não se mete em problemas. Os militares já vão entrar em ação. É, a gente se vê. Marlene procurando o Robert. O que você acha disso? Não gostei. É melhor encontrarmos ele antes dos vagalúveis. comuns. É aqui. E aí, gente. Tudo bem? As coisas estão esquentando lá fora. Como estão as coisas aqui? Estão calmas. Nem sinal de militares ou infectados. É assim que eu gosto. Joe, me ajuda aqui com isso. Eu vou com calma lá fora. Eu vou com calma lá fora. Eu vou com calma lá fora.